Para os fãs do gênero Adventure, nós trazemos o jogo D. É um game muito divertido, imperdível para os fãs dos Adventures. Os gráficos são excelentes, os efeitos sonoros são perfeitos e apesar do game se apresentar em dois CDs, talvez a duração podia ser um pouquinho maior. Você está investigando um assassinato em massa que aconteceu num hospital. Que cena aterrorizante. Em seguida, é transportado, ou melhor, transportada para uma sala de jantar. Siga pelas escadas do lado esquerdo e abra a porta do meio. Durante todo o game, você vai sentir calafrios na espinha. Olha a porta aí. Abra a porta devagar. E dentro do quarto da lareira, pegue uma chave na lareira. Isso aí, no meio das coisas queimadas. Depois, abra a gaveta número 1 e pegue um papel. Volte para a sala de jantar e use a folha de papel na bacia de água em cima da mesa. Repare nos números 4 e 2. Os algarismos romanos são a sequência certa para abrir a mesinha do quarto da lareira, que tem as gavetas. Essa ferramenta vai ser útil. Utilize-a para abrir o barril. Esse barril fica na parte da parede de espinhos, que vai recuar e ficar desarmada. Volte para a sala de jantar e abra a porta do lado direito. Que coisa horrível. Para abrir essa caixa de madeira, ponha o número 71. Ele irá se transformar em número 78. A caixa se abre e aparece a mão de um cadáver com um anel. Anel que você deve pegar. Esse anel se encaixará perfeitamente... ...neste símbolo. Ó o visual, hein? Agora você tem que sair correndo de uma bola gigante. No melhor estilo Indiana Jones. Lá vem ela. Dentro desse quarto, olhe para o quadro da criança, para ver a posição certa dos animais. A galinha em cima, o coelho na direita, o cavalo na esquerda e o viado embaixo. Hum, o viado embaixo. Bom, depois vá para a estante e coloque as peças de animais na posição certa, para destrancar a porta. Dentro do quarto das estátuas, vá para o quarto ao lado da estante de livros. E pegue a chave na mão da morta. É meio difícil. Ela está meio presa ali. Mas você com um jeitinho, você consegue. Dá uma cacetada no bicho que ele solta. Essa chave abre uma gaveta, que contém um livro. Depois de pegar o livro, você o leva até uma estante e o coloca num lugar certo. Uma passagem certa se abre. Suba as escadas e a passagem se fechará atrás de você. Semana que vem tem a segunda parte da devolhação de B, galera. Como vimos na última vez, estávamos chegando a uma sala secreta, na continuação da devolhação de D, para o Saturn. Nessa sala, há uma manivela. Que depois de girada, o levará a novas salas. Olha aí, só girar a manivela, bonitinho. Na sala dos cavaleiros, siga as sequências de comando que aparecem na tela. Acompanhe as sequências rapidamente. Cuidado com esse poço aí, porque ele é bem fundo. Ih, olha o cavaleiro aí, minha gente. A coisa complicou. Já veio o cara dar uma espadada. Se você seguir as sequências que aparecem ali embaixo, você vai se livrar do bicho. Olha lá, seta para a direita. Ui! Já no jardim, aperte a cor verde na estátua de Sagitário. É esse botão aí. Na estátua do aquário, aperte azul claro. A fonte se esvaziará. Corra para a sala do baú, pois o poço estará cheio de água. E o baú estará na superfície. Pegue a pistola dentro do baú. Ela é essencial. Depois de pegar a pistola, vá para a salinha de vidro. Use a pistola para detoná-lo. Olha que visual agora em D. Os programadores realmente capricharam. Suba as escadas e, na sala seguinte, vasculhe a parede para encontrar uma passagem secreta. Essa subida das escadas é bem arriscada. Pela parte externa do castelo. A passagem secreta fica nessa parede. Olha aí, se abriu. Já dentro da sala secreta, no enigma da bola vermelha, tenha paciência para colocar a bola vermelha da engrenagem da esquerda no buraco da engrenagem da direita. Treine um pouquinho e você não vai ter dificuldades, não. Depois de conseguir, o efeito é fantástico. Suba as escadas e dê uma olhada num quadro sinistro com o retrato de uma menina. Apavorante, não? Pois apavorante mesmo é o que acontece agora. Você entra na maior viagem E é aí que D. mostra por que que os seus gráficos são tão sensacionais. Você acaba parando na sala em que se encontra o seu próprio pai. O responsável por tudo o que aconteceu até agora no game. O cara que fez toda essa lambança. Agora você decide. Ou se aproxima do velho ou dá um tirambaço nele porque ele se transforma numa criatura bizonha. Como nós aqui no Stargame não estamos pra dar mole pra nenhum mané principalmente um mané gosmento adivinha o que foi que escolhemos fazer. Hasta la vista, baby. O nivel pour o o do o o o o o Obrigado.